Comidas que viram estofados, como pizza, ovo frito, pipoca, são fáceis de encontrar, mas e com frutos do cerrado? A gente encontra também. Vamos até Pirenópolis, porque é lá que uma empresa criada em janeiro deste ano produz almofadas inspiradas em flores e frutos do cerrado goiano. Tudo aqui valoriza a cultura goiana e a biodiversidade do cerrado. Valoriza o artesanato, o pirinopolino principalmente, os artesãos, o crochê, o macramê e os frutos e a flora do cerrado. A empresa não cria só almofadas, ela conta histórias. Cada item inspira as pessoas a decorarem seus espaços com peças que representem não apenas a beleza estética, mas também a autenticidade cultural e responsabilidade com o meio ambiente. Nós próprios não conhecemos nossa flora, nossos frutos. Então, assim, veio essa inspiração para poder valorizar. Chega de eixo Rio-São Paulo, né? Vamos Goiás-Minas. A Micheline saia todos os dias aqui da cidade de Pirenópolis e ela vai para a cidade de Corumbá, onde ela trabalha, né? E aí ela foi vendo ali na natureza, no cerrado, todas essas flores aqui. Inclusive, tem aqui um mapa, como por exemplo, a flor Caliandra está aqui, tem também a flor de Umburuçu, tem a flor de Cagaita. Enfim, todas essas flores aqui foram inspiração para ela criar essas almofadas aqui, como essa aqui de Pamonha. Foi analisando tudo isso ali no cerrado que você foi criando a ideia, né? E tem outras frutas que não estão aqui, que fazem parte do projeto. A gente quer fazer o cajuzinho do cerrado, né? E outras floras, outra flora, outros tipos. Esse só é o início, né? Eu estou vendo aqui que tem tanto o miolo aqui, olha, do Pequi, e também o miolo do Pequi, só que de um tamanho menor. Isso aqui seria um chaveirinho, né? Então, o pessoal tem várias opções. Sim, várias opções. Tem o modelo também em pelúcia, tem o modelo em Oxford. Seria para criança também? Isso, um modelo mais lúdico para criança, para presentear, né? E efeito decorativo. Essas flores aqui, eu estou vendo que você fez uma espécie de mapa aqui com as flores. Isso aqui é para você apresentar para as pessoas também ou serviu para você usar na criação dessas almofadas? Sim, é para a criatividade. Eu vou fazer ainda a almofada de cada flor. É, vou ainda montar isso. Então, isso aí é toda inspiração. Essas aqui, qual que você acha mais bonita aqui, que você tem um carinho especial? Ah, é o chuveirinho, né? Que inclusive está em extinção, né? Que a gente tem que valorizar. E a caliandra, são as que eu mais tenho apreço. E a flor do Pequi também é muito linda. E para que todo esse trabalho da Micheline seja possível, é preciso as artesãs. Eu estou aqui com a Cris e também com a Carla e a vida delas é fazer isso aqui, ó. O dia todo, crochetando com essa linha de algodão, né? Ou mais conhecida como barbante. Cris, conta para a gente, como é que começou o gosto pelo crochê? Quem te ensinou a fazer isso? Sim, eu tenho uma tia, né? Que ela fazia e aí a gente foi me dando vontade de aprender também. Só que como ela fazia muito rápido, eu não conseguia acompanhar. Aí eu peguei, que na época, né? Era aqueles forrinhos de estante, né? Que muita vó, né? Antigamente usava. Então, eu fui desmanchando e vendo como se fazia, como se formava ali o ponto. E aí eu desmanchava um pouquinho, corria lá e fazia de novo. Desmanchava mais um pouquinho e fazia de novo. Até eu conseguir. E hoje, né? Tem muitas outras redes, né? Que a gente consegue aprender mais, como YouTube, Instagram. Tem várias outras que a gente consegue cada vez mais, né? Aprender uns pontos diferentes e por aí vai. Estou vendo aqui também, Carla, você faz esses forros aqui, né? Que são colocados embaixo do prato, para decoração de mesa também. Conta para a gente como é que surgiu o gosto aí pelo crochê. Assim, eu comecei a aprender com a minha mãe. Só porque ela tentava me ensinar e eu não aprendia. Eu ficava nervosa e ela também ficava nervosa. Aí eu desisti. Parece ser fácil, mas não é, né? Tem que ter toda uma... Tem que ter pontinha. A gente tem que contar pontinho por pontinho. Se errar um, lá na frente não vai dar certo. Aí tem que ser tudo contadinho. Aí eu desisti. Aí quando foi um dia, eu falei, ah, sabe o que eu vou tentar? Aí eu peguei e consegui fazer o meu primeiro. Uma hora para a outra. Uma hora para a outra. Consegui fazer o meu primeiro forrinho. E aí quando você viu ele ali, ficou certinho, ficou meio torno? Ficou certinho, ficou certinho, os pontos certinhos. E aí pegou o gosto? Aí peguei o gosto. Estou vendo que vocês fazem também essas almofadas aqui com esses pontos aqui. Como é que é o nome desse ponto? É difícil de fazer? Esse ponto é o ponto pipoca. Ele é um pouquinho complicadinho porque aqui são seis pontos na agulha fechados juntos. E aí que forma esse lindo aqui, né? Que é o ponto pipoca. Aqui atrás já é o ponto mais normal, né? Mais tradicional. Quanto tempo demora em média para fazer uma almofada como essa? Se pegar o dia todo, um dia você consegue fazer. Um dia, dois dias. Igual o da mesa posta mesmo, são três horas dá para fazer um, né? Eu estou vendo aqui, ó, que você tem uma espécie de agulha. Essas agulhas vão mudando também, dependendo do tamanho do que você quer fazer? Sim. Independente, assim, da numeração do fio, né? Que você vai usar. Então, se é um fio mais grosso, é uma agulha mais grossa, maior, né? De numeração maior. E chega a machucar o dedo ou não? Chega, sim. Dá uma... Fica ali uma cicatrizinha, assim, onde você passa aqui com o fio. Vou mostrar lá para o pessoal de casa. Olha aqui, ó. O dedo fica um pouquinho desgastado aqui, onde a linha fica o dia todo. O dia todo. Essa parceria entre a empresa da Micheline e os artesãos gera emprego e renda. A loja online já foi criada para vender os produtos e as coisas não devem parar por aí. Nada melhor do que presentear quem você ama com algo que é nosso, né? Valorizar o nosso artesanato. Eu acho isso chiquérrimo, valorizar o que é nosso. Eu acho isso chiquérrimo, valorizar o que é nosso.